Em 30 dias, o fundo criado para ajudar os países do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deve começar a funcionar. E a previsão é de que, no início de julho, o Banco de Desenvolvimento do Grupo também entre em ação. A próxima cúpula do BRICS está marcada para os dias 8 e 9 de julho, em UFA, na Rússia. Devem participar da cúpula os líderes dos cinco países-membros, incluindo a presidenta Dilma Rousseff. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a previsão é de pelo menos três encontros entre os líderes durante a cúpula e ainda uma declaração conjunta à imprensa. O tema da reunião este ano é parceria dos BRICS, um fator pujante do desenvolvimento global. Também deve ser assinado um plano de ação com sugestões para aumentar e diversificar a cooperação entre os países em áreas como comércio, investimentos, agricultura, ciência e tecnologia, educação e energia. O último encontro do grupo aconteceu em Fortaleza no ano passado, quando foram anunciadas a criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo ao qual os países do BRICS podem recorrer em caso de dificuldades. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, em 30 dias esse fundo deve estar em operação. Já o banco depende da entrega de documentos por parte da China, o que está previsto para acontecer no início de julho. Vão dar uma cara nova ao BRICS em primeiro lugar e que vão contribuir de maneira bastante satisfatória, eu diria para a complementação do papel que já fazem o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.